Salve, salve galera, estamos aqui com mais um vídeo de Bomber Cripto galera e hoje eu vou aqui estar para falar um pouquinho para vocês da atualização que teve né Eu vou aqui mostrar para vocês o mapa novo né, o gráfico ficou bem claro aqui, lembrou muito aquelas épocas que eu jogava o Bomberman do Super Nintendo né Sou um grande fã de Bomberman e aí surgiu esse jogo NFT né, Bomber Cripto, top demais, está tendo alguns nerfs, eu entrei há pouco tempo Tenho aí mais ou menos uma semana de jogo galera, mas estou curtindo o game e eu entrei junto com meu irmão em parceria E nós conseguimos aí uns bonecos até da hora né, conseguimos um épocas, três super raros e um comum galera Nós temos aí uns comuns fracos, mas está valendo pelos que nós tirou Temos aí 12 bonecos precisando de mais três para completar a pool né, mas já está valendo muito aí o que nós conseguimos galera Então eu vou estar aqui para falar para vocês sobre o nerf, aí está aqui galera Correção de bug de heróis que não se movem, eles corrigiram esse bug né, não sei se resolveu E nova mecânica de taxa de clamação, então galera como funciona essa taxa aqui galera Se você for sacar ali 40 becões vocês podem dar o claim né, então para tirar o dinheiro Mas aí vocês vão tomar uma taxa de 10% se vocês resolverem sacar em 40 menor que 60 a taxa de 10% Então abaixo de 60 ali galera, vocês vão tomar uma taxa de 10% Aí reclamação é maior ou igual a 60% Assim, acima de 60% vocês vão tomar 6% que já é menos 4% né Aí se vocês for sacar 80 becões acima, de 80 acima vocês vão tomar 3% né Então vai ser muito mais de boa né galera, então se você não quiser perder muito aí, chega até os 60, você toma 6 Ou então se vocês não quiser tomar 6, só 3%, chega aos 80 e clama galera, isso aqui foi muito bom O outro nerf eu não fui tão assim, sabe, eu fiquei meio assim, naquela dúvida Será que deu ruim, entrei no game agora e tal Mas essa aqui galera, sinceramente eu curti, eu gostei Essa taxa aqui precisava galera, então só a favor E o que que aconteceu? A moeda galera, tá lá De, ó, pra vocês terem ideia galera, ela de 13 já foi pra 14, 15, 38 Tá voando galera, ó o gráfico aqui Ó isso aqui Mano, 7,8% mano, top demais A moeda vai subir, essa aqui, eles precisavam fazer isso aqui velho O jogo precisa estabelecer né Não pode deixar os caras fazer o que quer lá dentro, sacar, sacar E o jogo não segurar nada Então, curti bastante Vou que mostra pra vocês o meu time né Tá aí galera, ó, super raro, raro Um época aí ó, com bateria É 20% de não perder mana, mais 5 de explosão na prisão E aqui nós temos mais dois super raros Galera, se eu contar pra vocês que eu e o meu irmão pegou esses dois super raros É, com dois tiros seguidos Eu não acredito velho, como ele tinha 100 reais Eu falei pra ele, ó, eu vou comprar mais um né Pegou, completou ali os 200 e pouco né E deu dois tiros seguidos e fomos abençoados né Muito bom E vamos nessa Hoje já é o meu quarto mapa que eu estou tentando fazer né É, pegamos um mapa aí, alguns leve Igual esse aqui veio um Esse aqui não veio nenhum de diamante, vai ser bem rápido Assim que eu der a manciada aqui nos baús, vou deixar meus bonecos descansar né E isso é muito bom Eu também quero completar o time de 15 Mas temos aí apenas 12 bonecos E vamos torcer pra que dê tudo certo galera Deixa aquele likezão e se inscreva aí pra aquela força E fala aí o que vocês acharam da atualização galera Eu curti, essa aqui eu achei que foi nota 10 né Não tem o que falar velho Tipo assim, eu vou falar uma coisa Pra quem ali pegou só boneco comum Eu sei que vai dar uma pesada pra você que tava ali Ah, vou chegar aos 40, vou fazer meu claim, vou sacar Pois é galera, é um pouco pesado realmente Eu admito É, não é porque eu peguei 3 super raras e 1 eco com meu irmão E não vai fazer o farmar mais rápido Que eu não reconheço o peso que a galera tá tendo aí Ao pegar o boneco comum Meu primo pegou 12 boneco Não vou ver aqui, foi 13 boneco comuns E já tá com 15 becões em uma semana mano Mas mesmo assim, meu irmão pegou 12 Foi 14 comum Pra vocês terem ideia 14 Então eu vejo o que que isso tá passando Vejo quanto ele tá farmando Eu vejo quanto eu tô farmando a mais que eles E eu torci pra todo mundo que consiga Se eu der um tiro ali Pegar uma lendária Uma super rara Uma épica E aí por diante galera Então Eu acredito que quem pegou muito comum ali Merece né Mas o jogo não é assim Às vezes é sorte Mas Continue tentando Uma hora essa sorte vai chegar Se você não tentar não chega né Então Deixa aquele likezão Para mais vídeo aí Em breve aí Vamos fazer umas lives pra vocês Falou Até a próxima galera Fiquem com Deus Fui Fui